Fala galera do Salientário Preativo, beleza? Eu sou o Breno e esse é mais um Japão em dia... Queimbra! 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 Substituição! Fala galera, eu sou o Felipe. Eu sou o Lohan. E esse foi de um Japão em dois minutos. Em dois minutos. Nós somos do canal Japonosos de cada dia. E hoje nós estamos gravando um vídeo aqui no Game Center. E esse Game Center fica aberto 24 horas. E pra você não parar toda essa diversão de 24 horas. Olha só o que que a gente encontrou. Essa é uma marca de lama. E com R$200,00. Eu vou comprar este lama impressionante. Tá caro? Hummm... Tá caro, né? Mas, dá pra você bater o sabor. Pra você bater o sabor. Você pode bater o sabor? Não. É. 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 Beber sem te Pedirinho aqui. Valeu, Bruno, pelo espaço cedido. Para você que não conhece o canal do Pandatono, inscreva-se. Para você que também não conhece o Japão nosso de cada dia, faça lá. Tem muito vídeo legal, a gente tem certeza que você vai gostar. O link está na descrição desse vídeo. Itadakimasu!